Fala sua guarda, Toqueiro. Fecha a guarda. Sobe mais a guarda, sobe, sobe, sobe a guarda, sobe a guarda. Os passados da equipe projetos são oferecendo uma ótima pelo deputado do Torqueiro da Luz. É só o guarda da equipe PD. Se for mais a guarda da equipe projetos, porém, os passados na equipe projetos são fechados. Ele é só o guarda da equipe projetos, porém, porém, a equipe projetos saiam de novo. E aí? Bora, e aí? Bora, e aí? Bora, vamos para cima! E aí? É a primeira mão! Mesma coisa de novo! Faz a mesma coisa! Faz a mesma coisa de novo! Sobe a guarda! Aqui mura aí no braço dele! Aqui mura! Aqui mura no braço dele aí! Repõe! Não deixa ele passar não! Repõe agora! Esconde lá! Aqui mura! Aqui mura! Esconde o braço dele lá! Esconde o braço dele lá! Isso! Vai! Vai! Esconde! Agora estica! Estica! Pena! Leva! Leva! Pre鞄! Draco o braço dele! Leva! vc Bateu, goaReq Bora, 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 bora Bordeu voa Boa, bora Bateu Pua Vou tomar a interpretação aí